Olá moçada, estou aqui para anunciar que em breve a Praia, desde uma escaneira, estaremos divulgando os clipes novos que nós estamos preparando para este ano de 2019. Peço desculpas ainda, porque nós já estamos de abril e até agora nada, mas a gente está no processo de aprendizado de novas tecnologias, técnicas de gravação, uso de DAW, uso de VSTs, uso de instrumentos virtuais, que é uma coisa que a gente pretende dar um novo patamar, as gravações que a gente já havia fazendo no ano passado, com qualidade melhor, qualidade de áudio, para que a gente possa ouvir em qualquer aparelho de som, ou mesmo com fone de ouvido, e que a gente possa trabalhar conceito de mixagem, masterização, e ainda não tem uma lista como o ano passado, eu fiz um clip, mostrando possíveis músicas, algumas delas, inclusive, nem chegaram a ser lançadas, né? E a gente vai aí, na medida que elas forem saindo, a gente vai publicando, né? Nesse momento, eu estou aqui para apresentar o spoiler, um pequeno trailer, daquela que talvez seja a primeira imagem, o primeiro clipe deste ano. Espero que vocês gostem, e espero que o resultado das gravações agora consiga realmente obter uma nova qualidade, né? Que a gente possa atingir um patamar mais profissional naquilo que a gente já vinha fazendo. Um bom ano a todos nós! Se eu não pudesse te dar uma boa, se eu não pudesse te dar uma boa, se eu não pudesse te dar uma boa, se eu pudesse te dar uma boa, se eu pudesse te dar uma boa, se eu pudesse te dar uma boa, porque minha will não me empolgou a rádio, e a jumble de vida retornou, só me derrindo à minha parte para me assustar. Tchau, tchau.